Tô feliz da vida gravando e curtindo um sorvete com açaí aqui na Bonatti Sorvetes. Todos os produtos aqui não tem glúten. Eles também tem a linha 0% lactose, 0% açúcar, a linha light, a linha de açaí e a linha completa de picolés. Além de potes para a família de 1 litro e 2 litros. Gostoso como um sorriso, vem pra Bonatti Sorvetes!